Muitos em sua jornada de esclarecimento tem comentado que sentem que, apesar de todo o aprendizado e crescimento que fizeram ao longo dos anos, aterrissaram em um espaço onde não sabem nada, embora isso possa ser desconcertante, este é realmente um excelente sinal de sua evolução, naturalmente, chegará um momento em que você vai sair da cabeça e entrar no coração, como seu novo sistema de navegação, se você não encontrar nenhuma orientação concreta em sua mente, você não terá escolha senão começar a fazer escolhas com base em como você se sente e onde seu coração deseja ir, esta é uma mudança excelente e profunda, pois estará tomando decisões, a cada momento, e em um tempo com uma base energética de quem você é, é um indicador da mudança da ocupação da mente que se concentra no futuro, no fazer e no controle, para o conhecimento do coração que se concentra no presente, no ser e no fluxo, confiem em vocês, queridos, embora isso no começo possa demorar um pouco para se acostumar, este é um maravilhoso sinal de seu avanço e permitirá que sua alma lidera o caminho como nunca antes, e isso é algo para celebrar, de fato, arcanjo Gabriel.